Eu escrevi uma coluna numa quinta-feira, porque eu fui, sabe, o Armando Nogueira tinha falecido. E quem começou a escrever no lugar dele fui eu. Tá louco. Olha, tem até vergonha de falar isso. Mas eu escrevia de quinta-feira, e quinta-feira eram assuntos frios. E eu escrevi uma coluna onde era uma carta que eu escrevia ao Zico. Falando, Zico, olha, você não deu o prazer de jogar em São Paulo para a gente poder te ver jogar aqui no futebol paulista. Nos deu o prazer de ser técnico. E na época o São Paulo estava bombando, os anos do São Paulo, estava ganhando tudo. Eu falei, pô, olha, vem dirigir o São Paulo, que é um clube hoje que está estruturado, ganhando tudo. Mas venha um dia para a gente ter o prazer de ver o Zico. Está morando aqui e trabalhando aqui para a gente ver de perto, né? E essa coluna deu muita repercussão. Porque na época, lembra do... Oh, meu Deus do céu, eu trabalhava no Globo, famosíssimo, colunista, carioca, de futebol. O Calazans? O Calazans. Fernando Calazans. Fernando, grande Calazans. O Calazans não gostou. E numa coluna dele no Globo, no final, tinha uma resposta para mim. Ah, é por conta disso? É, bem, o Zico é do Rio de Janeiro. Pô, louco. É, mas acho que foi... Mas acho que ele não gostou do... Do Tom. E na época eu fiquei até feliz. Falei, pô, o Calazans me citando, pô, obrigado. Isso eu recebo um e-mail. Era galinho, arroba, não sei o quê. Beija, muito obrigado pelo carinho. Abraço, Zico. Eu falei, lógico, é com o filho da mãe querendo me zoar. Ai, bem, já... E aí eu mandei o cara... E aí, para um lugar muito distante, escrevi. Que o senhor vá falar. E ele... Que vergonha. O cara nunca mais respondeu. Passou uns seis meses, eu estava no escritório do amigo meu, que era uma empresária de futebol. E é o cara que fazia os negócios com a Turquia. E eu falei para ele, pô, liga para o Zico, meu. Realiza um sonho meu, pô. Precisa entrevistar o Zico. Falei, peraí, vamos ligar. Ligou. E o cara estava falando, mole, ele tampa aqui o celular. Aí ele falou, animal, você mandou o Zico para aquele lugar? Eu falei, eu? Aí eu falei, mano, era o Zico naquele meio? Você está brincando? Era o Zico de verdade? Mandei. Nunca imaginei. Aí, cara, é o Zico, né? Aí pedi desculpa. E ficamos amigos pra caramba até hoje, cara. Olha que barato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho